Criancinhas, não sei se o governo realmente tem algum projeto para isso aí né, para estar tirando essas pessoas assim da rua E aí tá aquela fora, foi engraçado o comentário de uma amiga né, ele apresentava muito essa área daqui né Aqui estou em Boa Viagem né, na rua Barão de Souza Leão, o vídeo de hoje vai ser totalmente diferente né, vamos achar a realidade aqui do bairro de Boa Viagem Tem muitas pessoas que estão vindo aqui para o Recife né, para o Pernambuco não sabe sobre isso né O que eu vou mostrar a você é várias pessoas em situações de rua né Mas caso você também queira ajudar essas pessoas, eu vou mostrar a você os pontos né Caso você venha aqui no Recife, queira ajudar você também que mora aqui no Recife Você agora vai saber né Aqui no caso a minha direita é a pracinha de Boa Viagem Aqui é bem a minha esquerda né, tem pessoas também que ficam em situação de rua Mesmo de frente está a pracinha de Boa Viagem né Aí a frente a gente vai seguir a Avenida Conselheiro Guaguia É um ponto também aqui perto da pracinha né De frente ao Mercado de Boa Viagem Tem pessoas em situação de rua né Tem pessoas em situação de rua né Triste demais né, esse carro já é Aqui no caso é a rua Nilton Elas Câmara né, a minha direita Eu não estou julgando ninguém né, quem sou eu para julgar as pessoas Só estou mostrando a realidade, que o pessoal realmente está sofrendo muito né, quem mora na rua Você viu aí né, é triste demais Você pode ajudar essas pessoas aí que estão na situação Fica mesmo aí de frente da caixa né, lotérica Aqui também ó Clásicamente do Mercado de Boa Viagem, olha aí Mas lá frente tem outro ponto também né Mas lá frente tem outro ponto também né Só porque tem que ter que ir lá Aí vamos chegar a rua Bernadinho de Chaves É nessa rua onde... Não nessa rua, mas aí na Engenheiro Domingos Ferreira né Encontra a Delegacia de Boa Viagem É por trás dessa Delegacia de várias pessoas né, morando na rua A Delegacia de Boa Viagem é praticamente de frente aí do Mercado É por trás da Lúcia de Boa Viagem, olha aí Olha lá ali a Delegacia de Boa Viagem Os casalão ali com aquelas luzes brancas né Olha ali a frente também, de frente do Hospital Alpha, tem várias pessoas lá em situação de rua né Eu vou passar lá e vou mostrar pra vocês Essa rua aqui é um pouco esquisita ela Olha aí a frente, essa situação de vovô dá uma girada só pra vocês verem Não dá uma girada não, passar assim na ponta Pra você ver a situação É engraçado, ele fica olhando pra pessoa, né? Quando você passa, né? Eita, graça Ela é mesmo atrás da delegacia Mas lá pra frente também tem Pessoas Em situação de vovô também Lá embaixo da ponta Aqui quase não tem pessoas morando assim Na rua Acho que aconteceu alguma coisa a isso Eu vou entrar aqui a mexida Fica melhor por chegar lá onde eu quero mostrar você Eu vou entrar na outra rua ali Pra não passar Onde eu passei, né? Mas o local aqui realmente tem também várias questões em situação de vovô Porque eles gostam de ficar em um local onde tem turista, né? Pode ser Isso aí no caso é o ganha-pão deles, como turista É o que dá o dinheirinho deles É o que dá o dinheirinho deles É o que dá o dinheirinho deles A animais aí É uma rodada gigante Também ele faz toda barraca Também é de estar Morando, né? Vou passar direto, esses carros vão entrar à direita Agora não deu sinal não, que situação É triste, eu fico muito triste sobre isso Mas cada uma dessas pessoas tem sua história Que levou ele estar assim na rua, ninguém sabe o que realmente aconteceu Tem várias questões que levou essas pessoas para a rua Nós também deles vêm de família Eles geram família Aí pronto, moram na rua mesmo Encontra um parceiro da rua e acaba gerando família Aqui estão na Avenida Visconde-Sequitionha Ele ia passar para o lado da minha esquerda Mesmo aqui, nesse farol, onde moram várias pessoas Na circulação de rua Mesmo aqui na travessia do farol O reforço da rua As pessoas moram na rua Um monte de barraco, eu queria passar ali para vocês verem Ali mais próximo Vou tentar passar por lado E aí Deixa eu fechar Deixa eu fechar Vou dar uma passada lá Mas dá para ver ver lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Familiário mesmo Isso é É É Caraca Passar por aqui mesmo, dá para você ver Familiário lá, as barracas Tá vendo Nem de frente do Hospital Alfa Criancinhas Não sei se o governo realmente tem algum projeto para isso aí né Para estar tirando essas pessoas assim da rua Tá vendo Mesmo aqui de frente do Hospital Alfa É aí Complicado demais Tá vendo Situação de rua Não desejo isso para ninguém né Isso pode acontecer com qualquer um ser humano Pois é Nunca pense em fazer o mal ao próximo Não sei se ele parquem que tem Passadinho Tô com vontade de passar ali voltando E passar lá Passar pela... A ponte né Passar pela ponte né Passar pela ponte Passar pela ponte Opa Olha que eu ia falar agora Estimário As coisas boas são de graça irmão Hoje eu levantei da cama Tomei um café De um beijo nas crianças Eita Eita Meu Deus Estou chegando Um pontilhão O pessoal lhe passar logo Ai Vem aqui Vem aqui ao lado do canal Tem muita gente lá Ai ai Obrigada Nada É um vídeo realmente Só o poder público que pode ajudar essas pessoas Sim aqui também Aqui por trás do mercado Tem muito bom preço Tem pessoas com tem situação de rua Ai Sim aqui também tem Porra nem passei ai Eu vou mostrar aqui também Ali não Ali Já montei a você né Avenida Conselheiro Radiato Mostra a situação dessa área daqui Cada... Essas lonas ai É... Pessoa em situação de rua Aqui em Recife ainda não tem Tem muita em São Paulo né Dizeram ai É... Uma contagem Sobre a população Que mora em rua Disseram que tinha 1800 Nossa Acho que tem mais É tudinho Isso ai seu comentário Não me engano ai Tem muita gente Não sei se eu vou entrar ali Na pracinha Acho que não Acho que vou passar direto Vou ver se eu vejo mais pessoas Em situação de rua Ali até Tem que aguardar aqui Por causa do trânsito Que é... Intenso né Tô tentando que não me dar sinal não Pô Entra ai O cara vai entrar e não me dar sinal Eita Eita Tá rendendo boa Se eu me levar um minuto Vou me enferrar aqui Eita É... 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 Consegui passar Vai ficar assim Tem um pouco de nicho É... 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 Acaba com a calçada né Eu acho que vou passar lá no espetinho No momento... Tem espetinho É... É... Vou passar lá Vou descer aqui Porque aqui é muito logo Não dá pra... Só que vai dar tempo Tá passada por aqui É... 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 äng... Ó... É... 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 Feito Espetinho 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 da Avenida, Visconde, XVite, Vite, Honha e a maneira estranha uma cobra parece com uma cobra velho negócio todo enrolado e passar por ali só e empurrando a bike né e aí a outra vez que eu vim tava mais movimentado está mais tranquilo tá tranquilo e eu acho que lá para frente tem mais pessoa acredito e hoje eu levantei da cama e tomei um café a espetinha e aí tá aquela fora foi engraçado o comentário de uma amiga né ela pegou e a gente comentou disse que ele frequentava muito essa área daqui né e aí eu tava até a viciada já e se está legal a câmera aqui não sei se subiu se desceu e eu vou dar uma olhadinha aqui não tá normal tá quase carregando já que a bateria no cenário a rua verde março e aí tá cheio de churrasco de carne eu quero carne e aí tá onda acho engraçado o vídeo pessoal que eu assisto na internet e falei que delícia e aí colocou agora eu acho muito bom cheio de churrasco eu fiz um vídeo realmente as pessoas gostam muito e as pessoas amaram o conteúdo de hoje foi mostrar o pessoal né que fica morando na rua não tem outra opção então morou nali se qualquer um se a gente quisesse morar aqui no edifício morar num apartamento de luz né se a gente tivesse a opção seria bom demais não é como a gente tem né infelizmente O que é que é que é o gato? que hô? tem ali tá aí tá ali Opa! tudo bem? estou aqui passando quer graça quer que o gato de glória? olhe o que? Chegou... chegue율 que massa Outro dia eu vim aí e vou gravar, se Deus quiser Não sei se lá pra baixo tem mais, ou se eu sei que lá embaixo tem uma padaria Não tem massa Vinagreze Nossa de comidas Tem que olhar pelo ainda Chegar agora né 6h43, chega um pouco tarde Licença ai minha amiga Não sei se tem mais pra frente Será que tem ou não? Ainda tem mais pra frente Passar lá né Rua professor Mário de Caixa, esse que eu estou cruzando agora Aqui é bom ter uma caçada bem larga né É pra todo mundo colocar aqui o seu pequeno comércio né Ganhar seu dinheirinho né não, seu dinheirinho digno Não é mais prazeroso do que você ganhar seu dinheiro digno Pois é, trabalhar do seu suor Você chegar ai e pegar as coisas dos outros, a pior coisa que tem pô Complicado demais Complicado demais Complicado demais é esse pedido do Rodrigo o pessoal mais gostei de carne, carne farofa, caramba a galera gosta demais vou passar para o lado de lá vou chegar na próxima voa ali, vou subir e finalizar o conteúdo ai, graças a deus estou finalizando o conteúdo vou passar aqui para a minha esquerda estou subindo uma ladeira e a frente já é a avenida boa viagem você vê, a área do mar é alta a área onde fica o mar, a praia é alta principalmente quando a maré está cheia, fica transbordando se transbordar vai parar ali naquele buraco quando o pessoal está vendendo os espetinhos ali é tipo um canal, ali é tipo rio é um canal mesmo ali aqui já está cedendo está vendo que o buraco aqui é grande eu estou aqui me arriscando esse buraco eu não cheguei na tapioca da serra tapioca da serra achei que meteu um pastel, se eu não me engano que pastel? que pastel? ah, eu come um pastel aí, gostoso isso uma delícia é uma ciência aí que fecha 11 horas da noite o quiosso 36 foi um amigo que queria saber sobre o último quiosso que fecha é isso aí, o 36 bem próximo do parque Dom Lindor aí à frente no sentido sul é, sentido sul parque Dom Lindor voltando para trás, sentido norte é a praia de boa viagem eu amei fazer o vídeo de hoje que não já não fosse a realidade nesse anoite as coisas boas as coisas tristes também que tem em todo o nosso Brasil lembrando que só não tem aqui no Brasil não pois é, outros países também tem pessoas assim em situação de rua nos Estados Unidos e Japão também tem mas bem desenvolvido tem pessoas assim em situação de rua lembrando né também não venha chegar e falar sua política não aqui não o canal muita gente gosta muito de aproveitar né essa situação aí que começar a falar de política esse canal não fala sobre política aqui é sobre aventura dicas informações para pessoas que vêm aqui né para Pernambuco, para o Nordeste aí eu deixo você bem informado né como realmente é o local né eu não posso estar mostrando só as coisas bonitas as coisas boas aí quando você chegar aqui poxa de bonitos não foi como você estava mostrando né se você estivesse mostrando só as coisas bonitas aí pronto tem que mostrar os dois lados né as coisas bonitas, lindas, maravilhosas e as coisas negativas também né que tem em toda cidade do Brasil de pequena a grande lembrando obrigado por sua presença forte abraço teu amigo Berg né você sempre está assistindo os vídeos dele chega aí né na tua sala senta no sofá ou na cadeira fica deitado na rede ou na cama e pegue o controle e liga a TV né e assiste nos vídeos e aí